E aí pessoal bonito e cheiroso da internet! E aí queridinho, tudo bem com vocês? Só um videozinho pra mostrar nosso look básico Pra mostrar, não é querida? De Halloween incrível, não é porque... Essas gays chochadinhas que pensam que são travinhas pseudo alternativas nessa noite paulistana Mas as hypes se destacam, meu bem? Não é queridinho? Na montação, close! Um beijo! Só um barco! Ai Bi, pizza depois eu ressaca sempre, né Bi? E depois vamos comer uma pizza... Um barbado! Um barbado! Porque sabe né Bi? A colocação vai ser forte! Adoro! Ama, ama a Divan! Ama, ama a Divan! Beijo! Pra que fica!